No minuto de reflexão de hoje, quero que você que me assiste, possa meditar sobre a data importantíssima que estamos nos aproximando, o Natal de Jesus. Mas nesta oportunidade, vamos lembrar da Virgem Maria Santíssima, que tanto lutou, que tanto se empenhou, e graças a ela, é que Jesus teve a oportunidade, sim, de vir a esta terra, de cumprir uma missão maravilhosa, de salvar, de curar e de libertar muitos do sofrimento. É por isso que nós, a Igreja Apostólica, rendemos a ela toda a nossa homenagem. É por isso que nós, no Natal, lembramos desta santa e também a homenageamos. E sabemos que Jesus fica muito feliz, que Ele fica muito contente com a atitude daqueles que assim prestam a ela, a Virgem Maria, toda a homenagem.